Olá, galerinha! Aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje eu tô aqui no Pet Heroes! E quem tá aqui comigo hoje? Sou eu, papai! Bora jogar Pet Heroes, galera, do Roblox! Galera, hoje o Heitor tem uma surpresa pra vocês no decorrer do jogo, nós vamos mostrar pra vocês. Agora, sem muita enrolação, bora Heitor, vamos jogar Pet Heroes! Pet e... traduzido pelo inglês, Pet Heroes! Pet Heroes! Muito bacaninha esse jogo, hein, galera? Quem gosta desse joguinho aí, dá um like, dá um... inscreva-se aí e ative o sininho das notificações. Ô, pessoal, eu já vou avisando, quem que é esses bichos vai ter que pegar, tá? Porque não dá pra pegar e não dá pra trocar esses três bichos aqui, tá? Ah, não dá pra fazer troca com eles, né? Verdade. E eu vou mostrar como é que ganha o papagaio, tá? Pra vocês pegarem, né? No vídeo, quer ver? Mostra aí, mostra aí, vamos ver como é que tem. Ó, vocês acendem esse negocinho, vai vir umas árvores, aliás, umas nuvens, e vocês vão começar a pular nelas, tá? Vão começar a pular nelas pra não errar e não cair. E aí vai ter uma hora que vai ter uma gigantona que vai ter um ovo. E tu não vai abrir, tipo, de cara, assim, ó. Eu me ferrei, era ali o ovo, tá, pessoal? Ali em cima o ovo. E daí tem um ovo que tem, tu pega ele, tu vem aqui e abre ele, tu vai ganhar o papagaio, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar o segundo, na segunda fase. Bora lá, né, pai? Bora lá. E os três já estão montáveis aqui, ó. Primeiro, montável. Segundo, montável. Terceiro, no básico, também montável. Ok? Os três são montáveis. Agora, segunda fase onde eu ganho aquele bicho, pai, quer ver como é que é? Mostra lá, vamos ver. Já mostrei como é que é o papagaio. Pronto, eu vou de papagaio, né, porque eu adoro papagaio. Eu vou com ele, que ele, ele, tu percebe que ele tá dando um salto, pai? Ele ficou pulando, quer ver? Ó, ó. Ó, ele vai pulando, quer ver? Põe, 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 põe. Eu vou ir com o papagaio. Ó, é um pouquinho longe, né? Tu vai aqui, ó, pela ponte, aliás, pelo rio. Vem aqui pela ponte agora. Vai pra essa outra ponte. Pessoal, não precisa derrotar esse afão. Ah, eu achei que tu ia derrotar ele, eu tava pensando. Será que ele vai derrotar com esses pet heróis que ele tem? Daí a gente faz um negócio aqui, ó. Faz um negócio assim, fazer tudo certinho. Ele, e daí vai fazendo os outros, né? Hum... Ó, é um e... É tipo como se fosse uma missão? Sim, ó, o 1, o 1 aqui, ó, tá vendo? Ó, acendi o 1. Daí eu faço o 2. E o 3. E daí eu faço o IV, né? Que é o IV. Que é o 4, na verdade. É 4 em número romano. O V com o IV ali na frente é o 4. Então fica 1, 2, 3, 4. E daí... Faltou um ali, né? Um tá apagado? É, um tá apagado porque... Deito, vem aqui, daí vem o ovo. Deito, vem, vem aqui, abre ele. E ganha o... Coge aqui. E ganha o papagaio? Não, esse aqui. Ah, esse daí. O papagaio é o primeiro. E o da terceira fase, ele é um pouquinho mais difícil. Legal. Da terceira fase, eu não sei se eu consigo mostrar, tá? Ó, esses bichinhos aqui. Esses bichinhos são meio fortes, só que tem pouca vida. Verdade, pessoal. Esses bichinhos são meio fortes, mas tem pouca vida. Agora vamos pra terceira fase, pessoal. Sabe que bicho eu mais queria ganhar? Eu queria, nesse ovo aqui, ó, secreto, eu queria o de quente. Queria esse daqui, pessoal. 15%? O que que é? Parece um dragão. Não, é tipo uma... Uma águia voadora. Entendeu? É uma águia. Entendi. E... Aqui, ó, vamos na terceira fase. Vamos lá, quero ver. Esperar, né, pessoal? Pronto. Alguém fez um pedido do estroco. Quer ver que não dá pra botar eles? Quer ver, pai, ó? Não é possível, ó. Não é possível ser isso. Tipo esse papagaio já dá. Ó, esse aqui, ó. Ah, esse bichinho não dá pra montar. Não, não quero, não quero, não quero. Eu vou botar esse outro aqui. E o meu búfalo... O nome dele é Yu-i. O nome dele poderia ser Yu-i, né? Teria melhor. Olha o nome... Ai, não aceitou. Tá aí. Olha o nome do... Do... Do búfalo aqui. Ah, Yu-i? Yu-i. Podia ser... Yu-i, né? Poderia ser, né? Yu-i. E eu não posso falar o nome dele de verdade, né? Porque ele é búfalo de uma outra coisinha que eu não posso falar, né? É búfalo que... Búfalo... Começa com D, né? D... D... M-O, né? Eu só vou... Só letrar. Eu só vou trolletrar pra não falar, né? É búfalo do... D... D... M-O... N-I... Né? D... Ah, sim. E dei o O. Uhum. D... Então não posso falar, né? Não, tranquilo. A gente já entendeu. Heitor, mostra pra nós qual é a surpresa de hoje, carinha. Bora lá. Surpresa. A surpresa, pessoal, não é tipo de pegar esse... De pegar esse daqui, tem que fazer um código. Esqueci como é que é o nome do código, mas o nome dele já vem com o código. Esse aqui é o passarinho. Passarinho, meu Deus, meu Deus. Nome dele é esse aqui. Tweet Burder. É pássaro do Twitter. Mostra pra galera como é que faz pra ganhar esse carinha aí. Tu vem aqui e digita Twitter, né? Uhum. Twitter Burd aqui, galerinha. Twitter, underline, Burd. Pô, aí. Aí você... O Heitor não vai conseguir ganhar porque ele já ganhou o dele, né? Cada um tem direito a um só, né? Senão fica muita... Muita sacanagem, né? Então você vai chegar aí no código e vai digitar Twitter, underline, Burd. E automaticamente você vai ganhar o passarinho do Twitter, galera. E é o seguinte, dá pra embarcar nele, não dá? Olha só que bacaninha, galera. Você voa. Parece o Cristo Redentor, né, galera? Quando ele tá em cima. Ele não é muito forte. Não é muito forte. Dá pra ver que ele é muito forte. Ele é pequenininho. 40. Nossa. Muito fraco, né? Uhum. E o meu búfalo, olha aqui. Uhum. Esse aqui é o número 36, esse aqui é 260 e o passarinho do Twitter, né? Cadê aquele teu druida? Druida? O que é? Druida? O druida antigo, deixa eu te mostrar pra galera aqui. Ele já tá montado, tá? Hum. Pra quem não sabe, ele já tá montado aqui. Olha só, esse eu acho mais bonitinho. Eu também acho. Eu acho ele bem bonito. Por isso que eu costumo ele a usar como montagem, sabe? Uhum. Gosto de usar ele pra montar. Porque ele é bem legal, sabe? Aham, bem bacaninha, né? Sim, ele tem as coisas dele. Quer ver que eu... Vocês querem ver o acabando com o meu chafão? Vamos ver. Só com esses três bichos? Quero ver, quero ver. Mostra pra nós. Deixa eu botar os... Eu vou botar o dra... Eu vou botar os bichos que eu mais gosto. O dragão, esse aqui e o papagaio. Os três que eu mais gosto. Os três que eu mais gosto, sabia, pai? O papagaio não vai voando? Não, eu não vou. Quer ver? Onde eu não sei sei, ó. Eu vou me jogar daqui. Quer ver que ele vai ir com a nuvem? Quer ver, ó. Ou eu vou ir montar, viu, nele, ó. Quer ver? Nuvem, ele usou a nuvem. É? Ele não voa. Só o dragão aqui. Só pra ver que não voa, né? Você nunca tinha visto. Também, Siren. Só onde que eu descobri. O dragão é legal, né? Uhum. E eu acho ele muito legal. Paiê, o dragão tá aqui atrás. Quer ver que eu vou... Quer ver que eu vou ir bem mais longe? Olha onde ele vai montar. O dragão tá lá longe, pessoal. Olha aqui. Pessoal, quer ver que eu vou sair bem longe do dragão? Olha aqui. Olha aqui, pai. Quer ver? Deixa eu ver. Sai bem longe dele. Quer ver? Uhum. Peguei ele. Agora. Bem longe dele. Olha, esse aqui, ó. Aquele peixe que tem a luz. Como é que é o nome dele? Hum, esqueci. Tamboril. Tamboril. Nossa, que lindinho esse bichinho. Eu tenho, ó. Você tem? Não, eu tenho. Eu vou ver se eu ganho. Tem o inventário que tá cheio. É, eu não tenho, mas... Olha o tanto de morcego que eu tenho. Eu tenho razão, né? Quer ver que eu vou botar todos os meus morcegos? Pronto, eu botei os três. Meu Deus, por que tu tem tanto morcego? É, eu liguei. Porque... Vamos evoluir eles? Vamos tentar evoluir eles? Uhum. No próximo vídeo, né, meu pai? É, no próximo vídeo. Vamos evoluir esses morceguinhos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. e deixe o seu like. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.